Agora, eu achei engraçado quando ele disse que eu fui advogado. Realmente eu fui. Mas, que me perdoe, eu não sei nem se eu devia dizer isso que eu vou dizer aqui. Porque eu estou no tempo do direito, no tribunal. Mas, eu estudei direito por falta de opção. Não estou faltando com respeito aos que estudam direito com vocação, não. Mas, eu não tinha vocação nenhuma. No meu tempo, só havia três opções. Medicina, engenharia e direito. Quem era bom em conta de somar, ia fazer engenharia. Não é o meu caso, eu sou ruim. Eu faço uma conta de somar seis vezes, obtenho seis resultados diferentes, todos seis errados. Quem gostava de abrir barriga de lagartista de manhã, ia ser médico. Eu não gosto também, não. E quem não dava para nada, ia estudar direito. Eu não gosto, era o meu caso. Eu não gosto. Obrigado.